Música Salve galerinha do Youtube Vamos continuar aqui com o Alegro E a gente vai estar criando um personagem Vamos estar fabricando o nosso próprio bitmap Com a imagem do Mega Man Fazer uma espécie de pixel art Com a linguagem Uma espécie de pixel art com bit E eu vou criar aqui uma bitmap Chamada Mega Man Que vai ser um ponteiro Ponteiro de tipo bitmap A gente vai colocar as inicializações Aqui normais Do nosso programa Alegro Unity Instalar o teclado Citar as cores Citar o modo gráfico Etc Vou colocar a janelinha de 800 por 600 Vamos criar aqui um bitmap Que vai ser o buffer Esse aqui foi criado dentro do Man E o Mega Man vai estar criado fora do Man Ou seja, ele vai estar no escopo global A gente vai poder estar utilizando ele em outras funções A função Paint Que vai pintar ali o nosso personagem Ela vai poder estar utilizando o Mega Man ali Chamando aqui a função A gente vai criar o nosso laço Um fundo né Para a nossa janela Pintar ali na cor branca Posso utilizar o Make Call Que a gente já aprendeu Que é 255 255 255 É o máximo das cores Vai gerar aí a cor branca A gente vai falar um pouquinho de cores Hoje E eu vou estar desenhando Eu vou estar desenhando o buffer ali na janela Na screen Posição 0 Y E posição 0 X Vou colocar um atrasozinho aqui De 20 milissegundos E Vamos estar limpando o buffer né Apagando ele Retorno da nossa função E para finalizar A gente vai destruir O bitmap Quando não for usar mais No caso ali Apagar o ponteiro né O buffer Vamos finalizar aqui com End of Main Que é mod né Coloquei com N Vamos criar a função Pint E fazer um teste Belezinha Gira a nossa janelinha Na cor branca Beleza Agora ao invés de usar Esse sisteminha aqui Que eu posso estar Trocando as cores né RGB Eu também posso colocar Tudo em hexadecimal Que são números 0 a 16 Ele é declarado assim né 0x Que indica que é hexadecimal Os primeiros f's é do vermelho Os seguintes São do verde E os últimos ali do azul Se a gente juntar tudo Vai dar a cor branca Da mesma forma Agora se eu colocar Tudo 0 e os dois primeiros Os vermelhos Vai aparecer a cor vermelha Ali né Colocar os do meio Como F Vai dar o verde E por último aqui O azul Bem facinho de entender né Eu posso utilizar minúsculas Também Não tem problema Funciona da mesma forma Essa primeira letra aqui A gente vai estar alterando O tom das cores né Quanto mais baixo Você colocar mais escuro Vai ficar a cor Pra gente gerar As nossas próprias cores Combinando né Aí o azul bem escuro Se eu colocar tudo em 0 A gente vai ter a cor preta né Bom eu tenho esse programinha aqui Que ele vai gerar pra gente Cores Eu vou deixar na descrição do vídeo A gente só dá um clique ali Escolhe uma cor Colocar esse rosa por exemplo A gente clica E tá ali salvo O código da cor É só salvar aqui Ele já tá salvo na memória Colar E a gente já tem A nossa corzinha rosa De uma forma bem prática Escolhi uma outra cor aqui Escolhi um laranja Vou fazer a mesma coisa Ctrl V Mais rápido ainda F9 E aí o nosso laranja Eu também posso estar pegando Cores de uma foto Só seleciono ali O pixel da foto Que já tá salvo na memória Pode fechar aqui Cola ali E a gente tem a cor Da nossa melancia ali Ó o vermelhinho bacana É isso aí Vou deixar o programinha Na descrição do vídeo Se o pessoal quiser É só usar aí Escolhi a cor branca Que é a que eu vou querer agora E vamos Continuar Agora vamos criar aqui A função Paint E Inicialmente Vamos criar uma variável Que vai guardar Seis cores Chamar ela de cor Tem uma cor Segunda Todas eu peguei Com aquele programa A gente vai estar fazendo O desenho Do Mega Man Uma espécie de pixel art Com bits Agora vou colocar aqui As cores Para poder Estar se guiando Cor transparente Que é aquele Rosinha A cor preta A cor azul Claro Azul escuro Beige E a cor branca Agora vou colar aqui O mapa O mapa Que eu demorei Para fazer Está aqui o desenho Do Mega Man Em algum lugar Ele vai ter 24 por 32 São 32 colunas Por 24 linhas Então a gente vai estar Utilizando os laços For Para poder fazer isso São dois laços O primeiro Vai estar lendo Vai estar lendo As colunas Quando ele chegar No final Ele vai ganhar Um aqui A linha E vai para a linha De baixo Ele vai continuar lendo Chegou no final Ele desce mais uma E assim ele lê Todo o mapa E o que contém nele No caso ali São aqueles números Correspondentes Às cores Vamos criar aqui O nosso objeto O nosso bitmap Que é o Mega Man Uma variável Que já está preparada Para receber um bitmap 640 por 500 Vai ser bem grande O desenho E vamos gerar aqui O nosso last for O i Ele vai contar Até 32 E o j Até 24 Vamos criar as variáveis I e j Aqui Não vai dar erro Beleza Cada número Desse vai ser Correspondente Aqui O azul escuro 3 O 5 Vai ser o branco E o 0 Que é a cor transparente Que não vai aparecer Dessa forma A gente vai poder Estar desenhando O nosso personagem Belezinha Belezinha O nosso Mega Man Aqui está no escopo Global Como eu disse A gente vai poder Utilizar ele Nessa função E vamos desenhar O personagem Aqui A gente vai utilizar O Rec Fill Que vai fazer um retângulo Vamos dar como parâmetro O nome da nossa imagem Do nosso bitmap Mega Man Vai ser o i Vezes 20 E o j Vezes 20 Ficar quadradinho Né A gente coloca O i Vezes 20 Mais o tamanho dele Que vai ser de 20 Também E o j Vezes 20 Mais o tamanho dele Que também vai ser 20 Fica mais fácil De calcular No final A gente vai colocar As cores Que vai ser a variável Cor É um vetor Né Um array E dentro A gente vai colocar A posição Em que o nosso Mega Se encontra E a gente vai conseguir A cor Dessa forma É só copiar aqui Colar dentro Substituir Pelo j E pelo i Quando o laço Estiver contando Ele vai mostrar O número Que está correspondente Agora a gente Precisa Desenhar O nosso Personagem Usar o Draw Sprite A gente dá Como parâmetro Ali o Buffer Vamos desenhar No Buffer O Mega Man E a posição dele Vamos colocar Na posição 0 0 Do Mega Para o Buffer Do Buffer Para Screen Bom Agora que a gente Criou O nosso Personagem A gente vai ter Que destruir ele Caso não for Utilizar mais Então coloca aqui Destroy Bitmap Eu errei aqui É Mega Man Esqueci de pôr o A Também tem um T Rect Fill E vamos fazer um teste Joinha O nosso Mega Man Desenhado Bacaninha No estilo Pixel Art Diferença que a gente Pode manipular Ele Através dos códigos A gente pode dar Movimento Animação Também Todas essas coisinhas A gente já fez Num tutorial passado Mas De uma forma Diferente Se eu colocar Um número diferente Vai aparecer Um quadradinho Ali E é assim Que funciona O nosso Pixel Art Aí Bom Agora se eu quiser Fazer Uma grade Uma linha É só eu diminuir Aqui o tamanho Do personagem E o espaço Vai gerar A nossa grade Bacana Dá pra ver O Pixel Art De uma forma mais Fica mais claro Como ele é Agora que o nosso Personagem Está pronto Vamos brincar Criar uma variável Inteira Chamada X E aqui Eu vou colocar X Mais mais Então ele vai Estar ganhando O personagem Vai estar andando Pra frente Sem animação Fica estranho Mas A gente faz Depois Deixa eu aumentar A velocidade Vou colocar Uma condição Agora Se o X For maior Que 800 Ou seja O personagem Passou Do palco Sumiu Ele vai Nascer De novo Aqui atrás Dá pra gente Fazer um Painel Também Eu vou mudar A cor Fazer uma animação Colorida Colocar o Make Call A gente coloca O X Que vai estar Ganhando Um valor Aqui 100% E ó Já tem Uma animação Deixa eu experimentar Aqui Sem a grade Voltar Aqui Pra 19 19 Tá aí A nossa animação A nossa pixel Art Se o pessoal quiser A gente faz Uma animação A princípio O personagem Mais pra frente Espero que o pessoal Tenha gostado Até a próxima Valeu galera Quem gostou Dá um like Tchau Tchau